Começou hoje em São Paulo a Expo São Silvestre. O evento é um ponto de encontro para quem vai participar da edição de número 98 da corrida, que acontece no próximo domingo. A prova que teve a primeira edição em 1925 se tornou a principal maratona da América do Sul. E tem gente que se prepara durante todo o ano para participar da corrida. Minha sétima corrida. A gente que já tem esse ritmo de corrida de treinamento o ano todo, eu particularmente uso a São Silvestre como um ritual de passagem, de encerramento realmente de ano. A gente batalha, treina o ano todo e acho que a festa, a festividade da São Silvestre é incrível. Essa é a minha 19ª participação. Durante o ano sempre participando de algumas outras corridas, treinamentos, mas a nossa... A cereja do bolo é a São Silvestre mesmo, é a corrida que traz bastante ânimo, energia muito positiva. Neste ano, 35 mil pessoas se inscreveram para o evento. Público que lotou o Expo Center Norte hoje atrás também de novidades do segmento de esportes. Esse é um mercado que movimenta mais de 3 bilhões de reais ao ano no país, segundo o último levantamento feito pelo Sebrae. E os investimentos no setor de corrida de rua têm impulsionado o surgimento de novos negócios em turismo, serviços e também no comércio. Pela primeira vez, essa marca de calçados montou um estande na Expo São Silvestre e a expectativa é que as vendas aumentem nesta reta final do ano. O interessante da São Silvestre é que a gente tem diversos tipos de públicos. Então, desde aquela pessoa que está começando a correr, até aquele cara que é mais focado, vamos dizer, já está no esporte há bastante tempo. Então, cada um tem o seu tipo de calçada específica. A gente quer mostrar um pouco de todos os produtos para esse público. Com mais pessoas participando das corridas de rua, a modalidade teve um aumento anual de 20% no Brasil desde 2016, conforme o State of Running, primeiro mapa global de corrida recreativa. O estudo, organizado pela Associação Internacional de Federações de Atletismo e o site runrepeat.com, analisou dados de 193 países. É uma prova que, para uma distância só, ela leva 35 mil pessoas a correrem. Então, tem muita gente que espera o ano todo essa prova, vem para São Paulo para poder correr. Então, é o fechamento do ciclo da corrida. Então, ela é super importante, ela movimenta a parte da economia aqui em São Paulo e movimenta também muito o mercado da corrida, que é um dos principais mercados aqui do segmento esportivo. A corrida vai acontecer no domingo. O percurso de 15 quilômetros passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo. E a TV Gazeta terá uma programação especial com a transmissão da prova e todos os bastidores. Abre a programação ali às sete da manhã, com esquenta, as pessoas que vêm de outros estados, vêm fantasiados, vêm para competir, todo mundo junto e misturado ali. Depois, eles fazem lá as largadas, percurso e pódio, coletiva no final, enfim. Cobertura completa da equipe de esporte da TV Gazeta. E aí